Música Mesmo que o mar não mareje E você me negue seu amor Que outra pessoa lhe corteje E o botão não abre em flor Por mais que me ignore E finja não me ver O amor em mim explode Ah, como eu amo você Quem ama, ama Por isso eu quero lhe dizer Que não sou nada sem você Quem ama, ama Por isso eu quero lhe dizer Que não sou nada sem você Quando às vezes desapontada Por conta de um falso amor E uma lágrima inesperada Afaga sua dor Por um pouco Quisera eu estar Inserido nos seus termos Desvendar os seus segredos E de novo Vê-lá sorrir E sonhar Bem que a vida Podia ser mais bonita Podia ser mais bonita E compreendida Quem ama, ama, ama Por isso eu quero lhe dizer Que não sou nada sem você Quem ama, ama, ama Por isso eu quero lhe dizer Que não sou nada sem você Quando às vezes desapontada Por conta de um falso amor Por conta de um falso amor Quem ama, 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 ama Por isso eu quero lhe dizer Que não sou nada sem você Quem ama, ama, ama Por isso eu quero lhe dizer Que não sou nada sem você Quem ama, ama, ama Por isso eu quero lhe dizer Que não sou nada sem você Obrigado.